A solicitação encontra-se em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Grande expediente. Carlos Apolinário, presidente da CIP. Ivan de Júnior de Carvalho, diretor do SIN de Comércio. Por favor, 15 minutos. Bom dia, pessoal. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui presente. Nós, como entidade de classe representativa do nosso comércio local, servimos na obrigação de vir cá para mostrar o nosso parecer em cima dessa lei que está tramitando aí. A gente vê que essa casa é uma casa de respeito. É uma casa que busca as melhores soluções para a nossa cidade, para o nosso comércio e para a nossa população. Porém, há algumas coisas que a gente deve conversar, para a gente chegar a um acordo comum, para ficar bom para ambas as partes. Então, a gente vê com muita preocupação essa lei, visto que em pleno século XXI, onde a gente está procurando uma liberdade econômica, uma desburocratização das empresas, para trazer novas empresas para patrocínio, não só para patrocínio, mas para a nossa região. E a gente está indo contra isso. A gente está criando burocracia para essas empresas. E com isso a gente vê que aumenta o custo de funcionamento dessas empresas. E vemos com isso que aumentando o custo, automaticamente aumenta o preço dos produtos que essas empresas têm que vender. Porque alguém paga a conta. Então, se a empresa tem um custo mais elevado, logicamente os produtos que elas vão vender, automaticamente vai ser mais elevado. Então, isso impacta automaticamente nos nossos consumidores. Então, eu vejo que não é a solução que a gente precisa, essa lei de controle de senha, controle da permanência das pessoas dentro do supermercado. Visto também que o nosso consumidor, ou nós mesmos como consumidor, temos o nosso direito de ir e vir a qualquer lugar. Então, você tem o direito de escolher aonde você vai comprar. E também, se a gente começar a criar muita burocracia para patrocínio, o que vai acontecer? A gente vai impedir de novas empresas estarem vindo para cá. Então, se tiver um supermercado grande vindo para patrocínio, e ver uma burocracia dessas, e ter patos como a segunda opção, qual a opção que vocês acham que eles vão querer? O que nós estamos fazendo com isso? A gente está diminuindo os nossos empregos. A gente está diminuindo a concorrência, que a concorrência também é uma coisa boa, porque onde tem concorrência, faz as pessoas pensarem, faz as pessoas agirem, melhorar os processos, melhorar os preços. Então, a gente está impedindo isso aí também. Então, uma pequena coisa, a gente tem um efeito em cadeia muito grande. E eu vejo também que a intenção é boa, a gente tem que realmente resolver esse problema, aí temos que sentar com cada supermercado. A gente já tem algumas propostas dos próprios supermercados de como fazer isso. O interesse do supermercado não é o cliente ficar lá na fila do caixa. Quanto mais rápido esse cliente sair do supermercado, fizer sua compra e for bem atendido, melhor é para o supermercado, porque ele vai voltar nesse supermercado. Porque aquele cara, aquele cliente, pelo menos eu, que eu não sou bem atendido e que eu não sinto a vontade naquele local, eu não volto naquele local. Então, a nossa intenção é essa, é atender bem o nosso comércio, atender bem o nosso cliente, e sem criar empercílios, sem criar burocracias, para atrapalhar o nosso comércio. Eu acho que o Estado, a Câmara, a gente tem que criar condições de crescimento das nossas empresas. Porque as nossas empresas é que sustentam tudo. Ah, tem o consumidor? Tem, mas o consumidor trabalha no nosso comércio também. Então, a gente não pode criar dificuldade, a gente tem que criar facilidade, para ambas as partes. Eu queria passar a palavra para o Wander aqui, que ele vai complementar. Muito obrigado, pessoal. Bom dia, pessoal. Em nome do Valtinho, gostaria de cumprimentar toda, aos vereadores. Em nome do Márcio, lá, companheiro nosso, inclusive, de convenção coletiva, não é, Márcio? Gostaria de cumprimentar todos os supermercadistas, diretores da CEP e tudo. Pessoal, a gente entende e sabe que a intenção é muito boa, né, por exemplo, essa lei. Mas a gente entende também que existe um efeito colateral muito grande e talvez não foi estudado. Eu gostaria de colocar alguns pontos aqui. Primeiro, essa lei que foi criada, ela inibe promoção. Que supermercado vai fazer promoção, sendo que pode causar fila e ter que pagar multa? Então, isso vai prejudicar quem? O consumidor. Isso é o primeiro ponto. Segundo ponto. Espanta investimento. Carlinho já falou. Gente, burocracia. Imagina isso. Você tem uma empresa para se investir. Você vai olhar onde que é mais fácil se investir. É outro ponto. Se nós não tivermos mais supermercados, se não tiver liberdade de abrir, de facilitar negócios, é o que o Carlinho falou. Vamos para outra cidade. Certo? Isso é outro ponto também. E no final vai dar o quê? Preço, né? Quer dizer, preço mais alto, falta de concorrência. Então, é outro ponto extremamente importante. Aumento de custo, consequentemente, aumento de preço. Ah, beleza. É fácil. Vamos colocar mais cinco caixas aqui. Beleza. Só que a gente lembra que as filas acontecem do dia 1º a dia 5. Que é onde geralmente o pessoal recebe. Ou talvez um pouquinho mais. E também, outro ponto também, é que em promoções. E o Carlinho já falou, nós temos liberdade de ficar na fila ou não ficar na fila. Se a gente ver se um negócio é favorável para nós ou não é favorável para nós. Essa liberdade é do consumidor. Beleza? Outro ponto que eu coloquei aqui. Eu sei, é chato ficar na fila. Mas é a gente, né? A gente fica por quê? Porque é benéfico. Se é benéfico para a gente, a gente fica na fila. Se não é benéfico para a gente, a gente não fica. Somos livres para isso. Outro ponto, gente. Eu gostaria de pedir muito aos senhores que pensassem em não criar burocracia para a nossa patrocínio. Para que ela realmente possa crescer livremente. E gostaria de pedir uma coisa para vocês aqui. Vocês não estão atentos. Talvez já tentaram. Mas nós temos que criar a lei da liberdade econômica aqui em patrocínio. Não, mas podemos voltar. Talvez foi negada, porque um dos vereadores me falou, vai perder receita. Não vai perder receita. Vai simplificar. Simplificando, nós temos o quê? Mais empresas, mais negócios, gera mais renda, gera mais... A cidade cresce. Certo? Então, assim, gente. Eu vou falar para vocês. Eu não sou de patrocínio. Estou aqui em 99. Eu escolhi se dá para me viver pelo meu negócio. Eu poderia ter ido para achar patos ou patrocínio. Preferi patrocínio. Pessoa, povo bom. Povo que me recebeu melhor. É impossível. Certo? E hoje eu tenho a graça e agradeço a todos vocês. Hoje eu sou cidadão honorário também. Então, assim, me considero patrocinense. E gostaria muito de ver realmente essa cidade crescer. E o que eu puder fazer para isso... Agora, por favor, estudem a lei da liberdade econômica. No estado de Minas já tem mais de 300 municípios que aderiu. E por que nossa cidade não adere? Gente, a intenção é boa, viu, Balila? Muito boa a intenção. Assim, mas eu gostaria de colocar esses pontos. Gostaria de pedir que essa lei fosse revogada. Que de forma alguma poderia acontecer. Tá bom? Agradeço a todos. Muito obrigado a todos. Palavra do vereador Ricardo Balila. Primeiramente, agradecer à CIPCDL. A vocês pelas explicações. Nós, para te falar a verdade, a lei já está sancionada pelo prefeito municipal. Nós tivemos, foi a sensibilidade, tudo que vocês estão falando, pelo apoio e pela forma de nós queremos fazer uma política onde nós escutamos a sociedade, escutamos o comércio. Nós viemos fazer a reunião aqui com o Leandro Cacheta, vereador, e nós tivemos aqui com o comércio, sim, nós escutamos o supermercado e toda essa lei aqui em comum, acordo com todos. Inclusive, até o vereador de oposição disse, mas essa lei nem precisa funcionar. porque era do dia primeiro, mudou para o dia 15. O meu amigo ali do sindicato que pediu, está aqui. Depois, pedir mais outra coisa aqui, está aqui. Tudo que pedir está aqui. Agora, dizer que essa lei vai trazer burocracia, dizer que essa lei não vai dar a promoção e dizer que essa lei não vai ajudar a sociedade. A intenção é boa? Ela não é boa, ela é ótima. Para quem trabalhou 12 anos no PROCON municipal, tem um vídeo aí que eu vou mandar descer do dia 7 do 7, no Marte Minas. Gente, é incalculável a fila, Jander. assim, o consumidor, a fila, simplesmente, posso falar, gente? Se vocês quiserem falar, eu vou deixar também, se o presidente quiser abrir lá, cada um fala um pouquinho. Vai descer o telão, vocês vão ver os consumidores da cidade de patrocínio, o povo que compra de vocês lá, a fila é quilométrica. Posso falar, presidente? O nosso cidadão brasileiro lá, a hora que eu calar, eu vou falar. Falaram o vereador Balila. A fila sociedade patrocinense que vai descer nesse telão aqui é quilométrica. Isso é no mês 7. Se nós passarmos para o dia dos pais agora, ela dobra o corteirão. Se for para dezembro, ela é incalculável. Então, o que eu quero dizer para vocês é que nós não tínhamos ferramenta quando eu estava no Procom Municipal e quando noticiavam e quem, aí vocês já tem que mexer, não é mais com o vereador Balila. Já é com a imprensa falada, escrita, pedir para que a CIP não deixasse publicar, mas está lá, em todas as redes sociais, tem mais de 3, 4 postos também, que parece que até a Câmara não quer colocar. mas eu vou tentar baixar o telão se não quiser baixar também, agora mesmo vamos jogar reunião, nós vamos cortar, pedir nossa assessoria para poder cortar o dia 7, a minha fala que não quer deixar baixar no telão, não quer pôr aqui na Câmara, na Casa do Povo. Mas, eu quero dizer para vocês que essa lei já está sancionada. Nós só estamos tentando para os pequenos mercadinhos da cidade de patrocínio. Mas, se ela não passar, Jandar, e nem Carlin, vocês erraram. Foi o dia da reunião. Aqui não era para ter só os grandão, aqui era para ter os grandão e os pequenos. Vocês erraram o dia da reunião. A votação dos senhores vereadores, a sanção do prefeito municipal. Me desculpe a CIP CDL. Me desculpe, Jandar e Carlin, virem nessa reunião aqui hoje, porque ela já está sancionada. me desculpe mesmo de coração para me retirar esse processo aqui agora ou esse projeto e tentando não prejudicar os pequenos supermercadinhos, os mercadinhos que são muitos na cidade e que já está sancionada pelo Deiró Marra. Eu estou tentando ajudar, mas os senhores vereadores aqui sabem que já votaram e já está sancionada, já é lei. Agora, eu estou tentando aqui, nós fizemos a reunião sim com o nosso companheiro Leandro Cacheta, todos os vereadores que votaram favorável e nós tentamos aqui, foi isso. Agora, se nós não fizemos certo, Carlin, se nós não fizemos certo, essa reunião que vocês tínhamos que participar, vocês tínhamos que participar, foi em outra época na hora que ela veio a primeira vez. Aí sim eu concordo que isso aqui tinha que estar lotado daqueles pequenos lá do Boa Esperança, da Matinha, do Enéas, aí sim eu acho que vocês estavam protegendo bem mesmo toda a área patrocinense do comércio local. Vocês estavam lotados isso aqui, falando, balila, opa, e eu ia assustar, sabe, agora depois dela sancionada e a gente tentando reverter. Me desculpe, Carlin, me desculpe todos aqui que vêm cá dar o seu parecer, você me ligou, eu falei, Carlin, já foi feita a reunião, Carlin, nós já fizemos toda a parte de buscar as informações. Bom, se nós não fizemos a nossa parte, como o nosso companheiro Leandro Cacheta chamou a gente aqui no plenário e nós de comum acordo fizemos a reunião para poder fazer o mínimo de que a lei que já está sancionada e que de fato o prefeito achou que é viável para a nossa sociedade patrocinense, para colocar em evidência. E essa sim já podia estar até já sendo executada pelo comércio local. e nós estamos aqui tentando agora tirar os pequenos e colocar acima de cinco e colocar acima de dez ou quinze dias. Então, vocês me desculpem se não teve essa conversa, se não teve esse diálogo, se não teve essa reunião. A lei está aí, ela vai ser votada. Os senhores vereadores votaram a primeira vez a lei que pegavam toda a cidade patrocinense e os mercadinhos. Os senhores vereadores votaram a primeira votação, a segunda está agora em votação. Se vocês quiseram votar, a lei está aí para todos votarem. Se vocês também acharem que não devem votar, a lei está aí para não votar. O Iramar, vai dar para mostrar? Desce aí para ver se... Vai dar, vai dar para votar. Pode descer aí. Deixa eu mostrar. É só 30 segundos o vídeo. Só um minutinho. O Vander, o Vander. Só um minutinho e o Vander. Só um minutinho, só um minutinho, só um minutinho. O Vander pediu para falar, você quer falar? Só um minutinho, só vou passar o vídeo 38 segundos para passar aqui na vanda. Vander. segue aí do lado as fotos e o vídeo de um dia normal. Agora imagina o fim do ano, né, os nossos consumidores nas filas de supermercado. 19,30. isso aí, gente, é terça-feira e 19,30. É a sua família, a minha família, meu tio, minha mãe, meu parente. que eles vão lá comprar, ué. Obrigado, vocês. Vander. Só um minutinho, por favor. Ó, o Vander e o Carlinho vai falar em nome dos hipermercados e supermercados, correto? Eu vou passar a palavra ao vereador Leandro Castilho. Bom dia, presidente, bom dia, colegas vereadores, colaboradores da casa, público que se faz presente, a imprensa que nos acompanha. Vereador, eu não posso me furtar do debate que você menciona meu nome, que eu que convoquei vossa excelência para reunião juntamente com o pessoal do mercado. Não, eu fui procurado representando o presidente na reunião com o PROCON, o qual eu estive com eles no Geraldo Canto, e eu entrei em contato com a vossa excelência, você alegou que não podia por motivo maior de estar acompanhando seu pai e nós ali conversamos e nós marcamos outra reunião a qual você veio dentro dessa casa e você já veio com as alterações para apresentar para o pessoal. Você não ouviu os proprietários, os gerentes de mercado, você já veio com as alterações prontas. Você veio com a alteração pronta ou eu estou mentindo? Veio com a alteração pronta. Eu só falo nessa casa para todos os vereadores, todas as leis que nós colocar dentro dessa casa, primeiramente, a gente tem que fazer um estudo de casa, porque a realidade do pequeno não é a mesma do médio e do médio não é a mesma do grande. e eu te perguntei naquele momento se você tinha feito um estudo de casa dentro dos mercados, pê-mercados e das mercearias e você disse que fez só nas pequenas. Estou mentindo? Ele falou que estou mentindo? Então, vereador, nós votamos sim, mas você soltou uma nota na imprensa, o Carlin está aqui, se eu estiver mentindo me corrija, que você tinha conversado com os diretores da CIP-CDL com os diretores. Ele conversou com vocês a respeito da lei, ele soltou na mídia que tinha entrado em um acordo com vocês. Então, a gente tem que ter muito cuidado nas coisas que a gente fala nessa casa, querer falar que os vereadores votaram a favor, que depois votam contra, porque a gente tem que, primeiro, antes de colocar qualquer lei dentro dessa casa, eu tenho cinco leis sancionadas no município. Todas as minhas leis, eu faço um estudo de casa para ver se vai impactar direto ou indireto, porque nós não podemos só olhar ao lado do consumidor e esquecer o empresário, porque quem emprega o consumidor são os empresários. Isso eu falei naquele dia da nossa reunião, vereador, e você chegou com as alterações, pronto, eu não estou mentindo, estou mentindo? E você disse que fez a pesquisa só nas menciarias pequenas. Você fez nas grandes? Ele falou que fez na de vocês? Então, assim, então tem que ter muito cuidado. Claro, a parte é sua. Bom, o Joel está ali, só se nós for bipolar, Joel está ali, né, Joel? Se você puder ser um pouquinho... Joel, lá da cadeira, falou, Balina, tem jeito você mudar do dia 1º para o dia 5º se eu não tiver escutado o Joel do sindicato, gerente do sindicato, se eu não tiver concordado com o Joel, a lei está aqui, Joel. Se você quiser ver, a mudança foi você que pediu. Então, se eu não te escutei, eu sou bipolar, eu não entendo que planeta contou, às vezes, estou fora do mundo. Segundo, foi até bom, vereador, a gente poder ter a gente, a gente poder ter esse diálogo, porque eu quero dizer para a Vossa Excelência que o dia que a Vossa Excelência perguntou, fez o estudo de caso, não foi nem eu que falei, gritar foi lá mesmo, da... Exatamente, que de fato eu tive lá no supermercado. Agora, é claro que eu tenho que fazer nos pequenos, né, vereador? Dos grandes, eu não tenho que fazer. Mas tem que fazer para todos, a realidade não é a mesma. Bom, a palavra, a palavra, vereador. A palavra está com o vereador Balino. Mais uma vez, eu quero pedir respeito ao... O que eu tenho que fazer, vereador, é nos pequenos para entender que os pequenos que estão sendo prejudicados, porque de fato a lei atinge os pequenos, porque acima de cinco caixas, como foi mencionado, depois da conversa de comum acordo com todos, os grandes, nós sabemos que tem 15 caixas e trabalha três ou quatro. Agora, o que eu quero dizer para vocês... Valtinho. Vamos ouvir ele falar, depois eu vou passar para os outros vereadores. Para lá, vereador Balila. Então, quando a gente menciona que fiz o estudo de caso, vereador, de fato, eu fiz. E não foi nem eu que fui atrás disso, você que perguntou, você fez você fez o estudo de caso, lá do plenário gritaram, ele fez o estudo de caso, ele fez o supermercado. Então, é o seguinte, não foi eu, às vezes tem gente que escutou aí, está aí no plenário aí. Sobre fazer os grandes, os pequenos, acho que sim, é óbvio que a população entende que a hora que vê lá o supermercado grande com 15 caixas, para que o Balila vai em 15 caixas perguntar, ou, você está sendo bem atendido? É lá que de fato tem que ter 15 atendentes. Porque senão não precisava passar um vídeo aqui agora com a terça-feira 7 do 7, com a fila gigante às 19h30. Uai, se estava uma fila gigante daquela, tinha... Não, deixa eu te contar uma coisa. Sobre caixa aberto, na hora, não tem como eu te responder. Por quê? Porque se eu te falar para ser que tinha cinco ou seis, o que interessa para mim? Ô, ô, Valtinho. Valtinho. Gente, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, se a lei for ruim para o povo da cidade patrocínio, eu sei o que vocês estão falando e falei aqui no dia da reunião, gente. Sei. Sei que vai trazer o gás para vocês. Vamos fazer o seguinte, solta, a lei já está acessonada, bem claro. Entendeu ou não? Tudo bem, que revogue. A lei já está acessonada. Se a lei for ruim, tão ruim para ser patrocínio, faz o seguinte, mandar a CIP, precisa de ela, fazer a pesquisa. Como ela fez várias pesquisas, manda fazer para a população, manda colocar a cartilha e votar. Manda fazer para nós, vai. Colocar a senha. Deixa eu falar, por favor. se a lei, Carlin, você que é o presidente do comércio, for ruim para a cidade de patrocínio, for ruim para o comércio, for ruim para o consumidor, faz para nós uma pesquisa, traz para nós, vai. Quem vai mandar em nós aqui, quem é que manda, todos nós, e o comércio também, é o povo. Traz para nós, vai. É ruim colocar a senha até tantos minutos para o consumidor poder sair dos supermercados hoje, da cidade de patrocínio? Ponto final, gente. Acabou, a ideia é muito boa. Então é isso. Vai ser ruim e vai gerar multa e não vai resolver o problema. Aí eu quero dizer isso, aí vocês fazem a pesquisa e acabou. Eu vou colocar o bolso do outro lado, vou colocar o mercado. Valtinho, Valtinho, posso falar? Eu estava na frente aqui. A vreminha, deixa eu só concluir. Só um minutinho, só um minutinho, a plateia. Ele me pediu a palavra só para me concluir. Ele deu a parte, eu vou passar para o Leandro e depois para o Wander. Só concluir. Mais uma vez, foi, eu volto a dizer que foi uma lei que não foi feita em estudo de casa no pequeno, no médio e no grande. A moça do Roda Viva, Juliana, levantou porque foi a qual ele conversou. Então, a pesquisa, ela tem que ser feita em todos e mostrar os dados para nós. Então, vamos ver os dados, se é viável ou não a lei. Finalizar minha palavra. Depois, eu vou passar para o professor Alexandre, para o Panchita e para o Aleandro. Eu queria responder ao vereador Balila quando ele fala que a CIP-CDL errou. E outro ponto também, você foi diretor do PROCON. Eu não sei quantos anos você é de empresário e de empresa de grande porte igual é e médio porte também. Como empresário, eu afirmo para você, o maior prejudicado vai ser o consumidor. É natural, é o que eles falaram. É impossível, é impossível isso que você está querendo. E outra, se a CIP-CDL errou de não ter estudado antes, nós somos humildes de falar que nós pedimos perdão. Perdão, porque, mas o que nós sabemos, o que nós sabemos, que nós temos a capacidade de perder perdão e eu tenho certeza absoluta que essa casa também, como o Leandro falou, não estudou o caso e o negócio. Pesquisa com o consumidor não resolve também não, porque ele não tem as dores do empresário que nós temos. Nós temos as dores do empresário, nós sabemos o que é pagar imposto e alta. E outra coisa, o Estado de Minas está estudando, o governo de Minas já está procurando no gabinete do feriado lá, do deputado, várias leis para desbrocratizar, para facilitar. Quer dizer, por que nós temos que criar burocracia, gente? Nós estamos ao inverso, nós estamos no século XXI, 2022, criando burocracia de senha. Me desculpe a franqueira, gente, perdão por errarmos, mas nós estamos aqui para pedir perdão e pedir essa casa que revoga essa lei. Isso não existe, não tem condição, gente. Muito obrigado. Eu vou organizar a ordem, vai para falar o professor Alexandre, depois fala, vereador Eliana. Vamos lá. Professor Alexandre, pode deixar? Palavra, adoriliane. Obrigada, professor. Bom dia, Valtinho, bom dia, meus colegas, queria dar o meu bom dia aqui a todos que estão representando aí os supermercados. Eu tinha pedido, Alexandre, é porque eu vi ele acabando de pedir agora, não sei se tinha pedido antes, mas acontece o seguinte, que até talvez o próprio autor do projeto, dessas alterações, não saiba. Na primeira votação, o que aconteceu? Foi de entendimento de todos nós vereadores aqui, que tinha feito a reunião, que estava tudo alinhado, então nós estamos aqui para representar o povo, a vontade do povo, fomos todos favoráveis às alterações, sim. Ainda bem, esse procedimento que a gente tem aqui, em qualquer outra casa, que tem primeira e segunda votação, é importantíssimo, para que tenha participação popular. Então, agora sim, que a CIP-CDL, semana passada, nos procurou, procurou todos os demais vereadores, eu não pude estar presente, estava em aula, meu assessor estava presente, e a solução, ela foi apresentada, e só foi protocolada, já foi protocolada nessa casa, a revogação da lei, e só não entrou nessa reunião, porque não se pode tramitar uma matéria que já esteja sendo tramitada outro projeto. Então, atendendo a solicitação aqui de todos vocês, da comunidade, e até o próprio vereador, autor, falou que ele está aberto, que não teria problema nenhum, e isso já foi comprovado pela solicitação de vocês. Então, vamos... Vamos estar, sim, temos aqui as 11 assinaturas, para que o projeto já foi protocolado, e vamos estar entrando com ele regime de urgência, na próxima reunião, para que a gente revogue essa lei, se está prejudicando tanto o consumidor, que o consumidor tem toda a liberdade de escolher onde ele está, e eu tenho certeza, o interesse de cada comerciante, de cada supermercado, é atender bem, com agilidade, quanto mais ágil eles forem, mais eles vão ter o retorno financeiro, que eles estão ali para isso. Então, é só isso que eu queria falar, para o conhecimento, e nós estamos, sim, atendendo a solicitação, para vocês todos ficarem tranquilos, e eu tenho certeza que é de consenso aqui, até do próprio vereador, que é o autor. Muito obrigada. A palavra, vereador, professor Alexandre. Quero meus cinco minutos, porque eu estabeleci uma linha de raciocínio aqui, e eu gostaria de contar com a atenção de todos, porque eu vou começar trabalhando o conceito de discernimento, de forma bem didática. Discernimento é compreender as coisas, e errar, todo mundo erra. Resiliência é a capacidade de lidarmos em uma situação como essa, sob pressão, porque eu mesmo votei favorável e entendi que era uma melhoria. Entendi, sim. Mas o que nós precisamos pensar no geral, no geral, no geral, e aí falando da classe política tão desacreditada, é que esses projetos estruturantes, como vocês estão aqui, porque é um projeto estruturante, porque vocês empregam, porque vocês geram renda, porque vocês também são cidadãos, porque nós também somos consumidores, porque esse papel aqui, ele é passageiro. O vereador é passageiro, agora o professor pega a fila de todos vocês, compra de todos vocês, busca atrás da promoção, corre atrás da promoção. Então, muito interessante, alguns conceitos abordados aqui pelos colegas, quando se fala liberdade, direito de ir e vir, e aqui é nosso dever, fomentar e desburocratizar os bons negócios. Porque eu sou professor em uma escola de periferia, e eu tenho ali no meu gabinete no mínimo 30 currículos de pessoas que querem uma primeira oportunidade de emprego, e bate, bate, bate na porta, e nós não conseguimos exaurir todas as oportunidades. Então, é importante, vocês são de extrema importância, cada um aqui representa essa importância, e representa também esses consumidores, porque olhar para o meu umbigo, do outro, do outro, é um ponto. Agora, olhar para o todo é muito difícil. Há exemplo nosso aqui, às vezes é fácil chegar em uma pessoa que tem mais afinidade e pedir alguma coisa, mas de olhar para o todo, como que é? Como que é esse todo? Porque nós aqui, o próprio nome já diz, casa do povo, representantes do povo, e aqui nós temos uma quantidade de pessoas que estão como representantes de grupos que empregam, que geram emprego, que geram renda, que são extremamente importantes para a nossa cidade. Eu ouço aí, há quatro, cinco, seis anos, talvez, eu ouço buchichos que têm um grande supermercado, que quer vir para patrocínio, e que talvez uma lei como essa poderia inibir mais uma concorrência. Então, vamos desburocratizar para que tenha mais concorrência e para que a gente possa atender cada dia mais e melhor. Outra frase aqui que o Carlos colocou e que foi muito feliz, gente, agora eu estou falando, por favor. Criar condições de crescimento. Nós estamos aqui para isso também. Só que eu gostaria de pedir encarecidamente para vocês. A ação de vocês não começa e termina hoje, porque eu estou aqui há cinco anos. Eu conheço o trâmite aqui. E vocês façam valer a pena esse voto de confiança que vai ser dado. Porque vai chegar o momento que nós vamos ser hostilizados. Hostilizados mesmo, hostilizados. Vai ter vídeo falando assim, 11 vereadores votou contra o povo. Hostilizados. Porque hoje as pessoas acham fácil apontar o dedo. Então, vem para dentro. Quanto mais gente boa, entendida, de todos os assuntos, estiver aqui dentro, melhor a Câmara vai ser. Vamos nos propor a participar da política. E eu não tenho vergonha nenhuma de assumir que votei favorável, que votei novamente, que quando veio a alteração, vi ela com bons olhos. E hoje nós estamos aqui, assinei já nas mãos da Dona Eliane a revogação. Por entender que vocês merecem respeito nos seus postos de trabalho, porque vocês também são consumidores. Mas os consumidores que trabalham, que chegam até vocês também, correndo na hora do almoço, para poder comprar, porque eu sou um desses consumidores, que saio daqui às vezes 11, 11h30, que saio de uma escola 11, 11h30, vou em casa, vou almoçar, vem para cá, noturno, e uma vida bem dinâmica, nós também, consumidores, aquele consumidor que vai lá, então é uma via de mão dupla. Isso se chama... Estou concluindo, presidente, por favor. Isso se chama empatia. Então, nesse momento, vou colocar aqui o meu posicionamento, a lei vai ser votada, nós vamos sim dar... Quando eu digo nós, falando por mim, claro que eu voto aqui é individual. acho que vocês são de extrema importância. Quando foi citado aqui algumas questões, nós estamos inseridos no sistema capitalista, que quem vai pagar a conta final para contratar mais, para poder colocar um sistema de senha de formato digital, é o consumidor que vai pagar isso no produto final. E isso é grave, porque nós já estamos aí num momento que tem muita gente passando fome por falta do emprego e renda para levar o mínimo para a sua família. Mostra isso a quantidade de pedido de cesta básica que a gente tem aqui por dia, por semana, que é uma coisa incalculável. Que a Secretaria de Ação Social não dá conta, que nós do próprio bolso não damos conta, que a gente faz grupo na família, nos amigos não damos conta. Não sei se é só eu que estou sentindo isso, mas está assustador. a quantidade de pessoas que estão pedindo o básico, leite, fralda e comida, de uns meses para cá. E isso arrepia a gente, deixa a gente muito triste. Então vamos fazer isso, vamos dar exemplo. Vamos dar exemplo. Deixa eu concluir dessa vez, vereador, por favor. Vamos ter certeza que hoje nós estamos firmando um compromisso de que todos nós somos consumidores. Não tem essa. O empresário tem que ser visto como inimigo do consumidor, e o consumidor tem que ter visto como inimigo do empresário. Nós temos que encontrar um equilíbrio. Nós somos a cadeia produtiva. Nós damos o emprego, nós geramos renda, mas o consumidor também precisa ser bem tratado, ter empatia, da mesma forma que o consumidor tem que chegar lá e respeitar vocês, dos postos de trabalho de vocês. Ele não pode chegar lá estressado, porque você que está no caixa, que é o gerente, que é o responsável, não tem culpa disso. Então vamos pensar em tudo isso que a gente comentou aqui, e vamos fazer valer que o nosso sistema organizacional, do comércio, da população em si, a gente possa fazer o melhor para nós, porque consumidores não é só o outro que está lá. Se você é trabalhador, colaborador nesse, mas você é consumidor em outro, em outro ramo, somos todos consumidores. Então aqui não existe quem está contra, quem está a favor. Está todo mundo tentando chegar em um ponto de equilíbrio para facilitar e favorecer as boas relações entre todas as pessoas da nossa população patrocinense. E eu conto com vocês, conclamo vocês, para que não seja hoje a ação de vocês. Que no dia a dia, a partir de hoje, a hora que vocês verem, porque vocês vão ver essa hostilização acontecer, que vocês sejam parceiros, que busquem a ajuda da CIP-CDL, que vá para as rádios, que demonstrem para a população que aqui não é um bando, porque em vários momentos aqui a gente estrutura um pensamento, explica de forma bem didática, mas vocês que estão aqui me entenderam. Quem está lá fora vai entender do jeito que quiser. Então, colaborem conosco, porque antes de sermos políticos, nós também somos seres humanos. E às vezes nós merecemos, ouvimos muitas coisas que não merecemos ouvir. Agradeço a atenção de vocês e peço vocês para que tenhamos essa unidade no sentido de favorecer empatia no pensamento que nós somos todos consumidores e fazer com que o melhor aconteça para os nossos consumidores, mas sem depredar, sem falar mal de quem está gerando o emprego, a renda e a oportunidade de colocar a comida na mesa, que são vocês. Então, vamos encontrar um ponto de equilíbrio entre nós. Todos nós somos de extrema importância. Muito obrigado. Antes de encerrar esse assunto aqui, eu vou passar para o Balir e para o Panchita. Primeiro, eu já pedi a primeira questão. E nós vamos... O vereador Alexandre deu uma parte para ele? Não, deu não. Deu não. A palavra, vereador Panchita, depois o Balir, depois nós vamos encerrar esse assunto e vamos tocar a pauta. Não deu parte para ele, não, senhor. Então, bem, gente. Em primeiro lugar, aqui eles têm o costume de gravar. Se quiser me gravar, pode ficar aqui na frente, vereador. Está à disposição aqui, porque eu vou falar aqui. Porque aqui não tem mídia de rede social, não tem mídia do povo, não. Aqui é correto com as coisas. Eu frequento todos os supermercados de patrocínio. Todos vocês virem isso aqui. Eu domingo mesmo estive no Bernadão, uma olhada nova, não tinha lugar de estacionar e não fiquei meia hora na fila, não. Em todos os outros, a mesma coisa. O único que às vezes atrasa um pouquinho, mas devido ao movimento, realmente o Marte Minas, que eu sou cliente assíduo, vocês me veem lá quase todas as semanas, e ninguém é obrigado a comprar também, não. Se o Caboclo não quer pegar a fila, não vai lá, ué. Se vai lá porque tem preço, porque tem promoção, porque está comprando mais barato. Lá não tem placa nenhuma proibindo ninguém de que é proibido isso, aquilo, aquilo outro. Vai quem quiser. Acho que o povo escolhe onde que ele quer comprar. Isso é o direito de qualquer cidadão. E a primeira lei foi votada aqui por 15 a 0, porque o Bernadão veio cá e falou que estava em comum acordo com todos vocês. Por isso que nós votamos a favor. Portanto, na segunda eu já não votei e vou votar a favor da revogação. Pode ter certeza disso. que eu acho realmente que vocês que trazem o emprego para a cidade de patrocínio já não podem crucificar mais. E essa lei só foi sancionada porque lá consta que a multa é 10 UFM, que dá 4 mil reais dobrando. 4, 8, 16, 32. É só por isso que ela foi sancionada. Se não tivesse multa, o prefeito ia sancionado também não. Exemplo está aqui. Ele está vetando hoje seis ou sete projetos aqui hoje. Vai vetar aqui e os vereadores que fez aqui. A maioria deles vai votar a favor do veto. Porque quando não dá retorno financeiro para o chefe do executivo, ele veta. Ele mesmo veta. Mas se der retorno para ele financeiro, ele sanciona. Então foi sancionada justamente pelo valor das multas. E isso aí a gente é contra. Sempre fui contra. Todo projeto aqui que coloca essas multas absurdas. Esse projeto aí, infelizmente, passou aí e ele falou que já tinha feito reuniões. Beleza. A gente não dá, assim, até me desculpe nem muita atenção. O que a gente fiscaliza mais realmente são os projetos do prefeito, que é uma pessoa muito maldosa. Que todo projeto dele tem uma maldade. Não vem nenhum para cá sem maldade. E não tem nenhum projeto dele até hoje que ele não mudou ele por decreto. Porque todos eles falam que vai ser sancionado por decreto. Então ele muda. Ele tem o direito de mudar a hora que ele quiser. Então por isso que eu sou contrário aos projetos do nosso chefe do executivo, que eu acho que é vergonhoso, né, devido à situação que patrocínio se encontra hoje. Patrocínio é a cidade bonita, bem cuidada, ruas recapiadas, asfalto pintado, escola pintada, mas falta na parte social, onde o povo passa fome. Onde a gente vê realmente a briga aí dentro do supermercado e cestas básicas, que todo santo dia tem 10, 20 pessoas pedindo cesta básica que estão passando fome. Isso aí ninguém divulga. Isso aí, infelizmente, eu não sei como que eles conseguem abafar, né, esse tipo de coisa, porque é vergonhoso para uma cidade que arrecada 450 milhões por ano. Mais de um milhão e meio por dia. Isso aí realmente é um absurdo. Que não tem um projeto social que faça as coisas para o cidadão pobre. que não doou uma casa sequer durante quase seis anos. Que não... Que as famílias, as mães, vêm todos os dias pedindo vaga em creche, que não existe, que não ampliou o número de vagas nas creches. Então isso aí realmente nos deixa envergonhados. E infelizmente ainda fala que tem 80% de aprovação na cidade de Patrocínio, coisa que eu não acredito que ele tenha mais. Né? Ontem até estava na Santa Casa, lá no evento com o governador, onde a vereadora falou que estava com a agenda no Norte de Minas. O pai que está investindo em dinheiro lá no Norte de Minas, do Patrocínio, né? Que eu não sei o que é que o Patrocínio tem a ver com o Norte de Minas. Eu não sei se estiver cariando votos para alguma pessoa aí. Então isso aí é diferenciado. Mas pode ter certeza que nós vamos revogar essa lei, errar o humano, persistir no erro é burrice. Né? Então nós vamos assumir o nosso erro de ter votado para a vorávia essa lei e vamos revogá-la. Isso aí, sem dúvida alguma, eu acho, professor, que a população não é boba, o povo não cai nessas conversinhas mais. Esses papos politiqueiros que vão querer subir em cima da gente aqui, que isso aí não vai pregar de jeito nenhum, porque todos os cidadãos sabem os seus direitos. Se o cidadão quer ficar na fila, ele enfrenta. Se ele não quiser, vai para outro lugar. É igualzinho das sacolinhas, o projeto do Thiago passou aqui, que eu votei contrário. Todos vocês têm direito de cobrar sacolinhas. se vocês quiserem cobrar, vocês cobram. Vocês compram, não é de graça. Vocês não ganham ela? Por que vocês têm que dar ela de graça? Eu sou a favor, sim. Quer cobrar? Compra quem quer. Se o negro não quiser comprar, vai no supermercado que está dando de graça. É simples, é? Se eu compro uma mercadoria que eu tenho que dar ela de graça para os outros, eu não sou obrigado a doar, não. Votei contra também. Então, quer dizer, mas tudo é pensamento da gente, a gente que tem a liberdade de votar naquilo que a gente acha certo. Isso aqui nós temos essa liberdade e tem gente aqui que morre de inveja. Porque aqui a gente vota no que a gente acha que é certo. A gente não é obrigado a votar em nada dentro dessa casa. Nós aqui em três, quatro ou cinco, aqui não. Agora, por quê? Porque nós temos liberdade. Nós não temos cargos, nós não temos rabo preso, nós não temos medo. Então, isso é diferenciado. Muito obrigado. Vou passar a palavra para o vereador Ricardo Balira e depois eu vou dar sequência na reunião. Palavra do vereador Ricardo Balira. Bom, primeiramente, quero dizer que as sábias palavras do professor Alexandre me deixam muito feliz. Nada é em vão. Que bom que vão revolgar a lei. Fico muito feliz. porque o que interessa para mim é a luta. Para mim, mais do que essa lei, só dela ter sido sancionada nesse município, algum dia na minha vida, um prefeito com tanta projeto e tanta respaldo político, ter sancionado uma lei, com certeza, estudada por ele. E com certeza é pesquisado com os consumidores, ficam mesmo. Agora, só para fazer, professor, não é eu fazer. Essa lei em tempos que, com certeza, para a frente, o consumidor não é nada bobo mesmo, como todo mundo está falando. Nem o consumidor, nem o povo. Isso aí, na hora que ficar lá, duas horas, três horas, isso aí, a reunião da Câmara, vocês sabem a potência que isso aqui tem? A mídia está ali para a gente poder agora esclarecer, tanto para a rádio difusora o motivo dessa lei ser revogada. Que bom, hein? Essa lei ser revogada, se é para perseguição, se é porque não foi feito, se é porque vai gastar, se é porque a promoção não vai ser feita, se é porque o supermercado vai gastar para a senha, se vai... Pouco me importa, o que eu quero entender para vocês é que a gente tentou. O banco tem a senha, a lotérica tem, as pesquisas, os postos de combustível têm que ser fiscalizados, o supermercado tem que ter a senha para que o povo... Agora, professor, ninguém falou que o cidadão fica três horas e tem que tirar o leite lá na fazenda e vai perder lá, não. Ninguém falou que tem que pagar a babá mais cara. Não posso ir agora, estou na fila aqui. Isso aqui, se eu for mencionar aqui, não vamos ficar até amanhã. Vários cases que eu posso estar mencionando aqui e não é case que foi falado para mim. Agora, a razão do empresário, como sou empresário, eu acho mil, que se eu estiver sentado aí do lado de vocês, eu também não queria essa senha não, viu, gente? Queria não. Vocês podem ter certeza que não. Vai aumentar custo? Vai. Vai onerar custo? Vai. Mas, infelizmente, defendendo a causa de quem está lá hoje, que é a causa daquele pedreiro, daquele servento, daquele bombeiro, daquela mãe de família, daquela pessoa que está lá hoje ralando, que precisa dar aquela rapidez do supermercado e acelerar para fazer a comida. Essa aqui, sim, eu estou defendendo. Agora, se eu estiver sentado aí, não estava defendendo mesmo. Não estava mesmo. Vocês podem ter certeza. Como empresário, que sou eu pago imposto, tem funcionário, paga aluguel. agora, se eu estiver sentado lá do CESA aí, sabendo que tem que colocar o dispositivo, sabendo que tem que colocar um em cada caixa. Agora, soube votar, senhores vereadores, o que é isso aí? Vota do CESA, vocês votam se quiser. Agora, só tem um grande detalhe, isso aí tudo, o professor não enganou na hora nenhuma. que eu amanhã possa encher amanhã umas 10, 13, 15, 20, mobilizar 30 pessoas para nós ir para a CIP ou para ir para a porta de alguém, isso aí é meu perfil mesmo. Você não precisa ter dúvida, não. Para nós ir lá e falar assim, e aí, Carlinho, e aí, como é que nós vamos fazer? Nós vamos ajeitar? Não vamos? Se vai dois ou três, é outro problema meu também. Ou um, ou nada, ou zero. É isso? Mas que nós vamos poder, às vezes, mobilizar, lá para dezembro. Agora, o professor foi feliz, foi. Quem sabe é uma segunda opção para que vocês possam, sim, eu não poder fazer um vídeo daquela manhã, daqui 10, dia 20, trazer um a cada semana na Câmara, porque também é direito meu. Ou não, Carlinho? É direito meu, é? Aqui, senhores vereadores, esse é do dia 15, esse é do dia 20 de setembro, esse é do dia 22. vocês falaram que mudava, é direito meu, como defensor de quem? Do consumidor. Então, se os votos é de vocês, eu estou aqui hoje, justamente, você pode pedir a palavra, vereador? Não, eu tenho a palavra, eu quero, eu quero, eu te dou a parte, vereador. Eu quero te dou a parte. Obrigado. Pela sua humildade, muito obrigado. Eu só queria que você desse um exemplo nessa casa hoje de um lugar no Brasil e uma cidade que funcionou sua lei e que você foi embasado em cima dessa cidade. Dá o exemplo para nós. O exemplo é Ricardo Antônio Rodrigues, o Ricardo Balila, na cidade de Patrocínio. Esse é o exemplo. Veto total, a proposição de lei, número... Ah, tá. Desculpa, vereador. Desculpa aí. Nós vamos continuar no grande expediente, vamos passar a palavra para o vereador Panjita. Bem, gente, eu vou ser breve, eu não vou demorar muito aqui não, em respeito a vocês que têm que trabalhar, pode ter certeza disso aqui. Eu tinha outros assuntos para me comentar aqui hoje, mas em respeito a todos vocês, eu não vou durar mais que cinco minutos aqui não. Eu só queria anunciar, né, que ontem nós tivemos com o nosso governador Zema, me deram essa oportunidade de fazer um pedido especial a ele em público, onde eu pedi aqui...